Fala pessoal, sou o Bob Matz, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco de força Horizon 3 Eu vou jogar aqui o modo cooperativo e vamos ver como que a gente se sai aqui, então bora lá Eu só queria ver se eu não estivesse lá, se você iniciando, se eu vou para a corrida Pelo jeito vai Aí já apareceu a corrida direto e agora já está organizando o evento Apareceu aqui o Gring 3, 2, 1, go, go, vamos nessa, vamos nessa Então a gente não deve ser um com o outro, deve ser um apoiando o outro aqui na verdade Era para ser isso Porque é cooperativo E outra coisa, tipo, eu ainda estou com um carro que é a mesma categoria, mas... E aí, se eu estivesse usando um Google? Ah, é, não, é verdade, é verdade Caramba, aquilo que eu não vou demais Não sou tão ruim assim não, mano, vamos lá Bob, melhora aí, pera aí Concentra, concentra Com essa Lamborghini aqui eu só cheguei em primeiro, mano, não perdi uma Não era com a BMW Agora com o Camaro Horrível E com o Jaguar também que eu estava usando Horrível Balançar, 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 balançar Ai, caramba Não, não Nossa, foi inútil, velho Como assim? Mano, como assim, cara? Está esquisito, mano É, eu não uso também O ar de levantamento do outro lado Ah, não, mas é porque você está online Online no lugar não aciona mesmo, não Mas nas corridas de mim, não é mais Eu também já não uso Já acabou? Mano, onde que eu estou aqui? Eu estou embaralhado Mano, eu estou... Eu estou embaralhado aqui, velho Eu não sou ruizão assim não, mano A corrida aqui está esquisita Meu carro está no sabonete Ele não é assim, mano Não, eu vou sim Mas eu acho que ele deve ter pegado uma... Ele deve ter pegado uma categoria diferente, cara Mano, é inacreditável Eu fiquei em último, meu Ah, olha a potência dos carros, pô Olha a sua E o dos caras Olha o meu Mano, os caras é tipo 100 a mais É 100 a mais Não dava, não dava Tem que ser o mesmo NARP ali Eu sou 900, todo mundo é 1000 Eu não vou conseguir chegar nunca, velho Você subiu de nível É, 901 901 Grande diferença Grande diferença Você ganhou 150 mil? Sabe quanto eu ganhei? 20 É Vamos ver aqui Pegar emprestado o carro do líder Beleza Peguei Não aparece Não aparece Não aparece Não aparece Só apare... Não Então agora vamos pra treta, garoto Porque senão tava desumano O negócio tava desumano Agora vamos ver qual é que é, mano Não saber desse esqueminha, não Agora vocês ficam ligados aí Quando vocês estiverem jogando com o operativo Dá pra pegar o carro do cara Aí, agora sim Mas não dava, não dava Se você escolher a Centenário Eu consigo pegar a Centenário Não, porque... Não Ah, porque da outra vez eu não sabia Eu vi agora que dava pra pegar Ai, caramba Eita, Brasil Vamos nessa Vamos nessa Bati Vamos lá, Bob Eu tô... Sei lá Mas eu tô perto de vocês Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos ver aqui Opa Opa Tô em quarto Tô em... Caraca, não Não Beleza A curvia marota Opa, opa, opa Vamos lá Vamos nessa Garoto Concentração O bagulho tá ficando a noite Não Não, não Passa 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 Para de ficar na minha frente Gugati Gugati Cara, tá me fechando toda hora Que saco Opa, beleza Meu, não vou conseguir depois Para esses caras aqui Não vai Caraca Não, não Não Caramba Nossa Para de bater Bob Meu Concentra Eu estou me concentrando Se concentra Sei lá Um décimo às onze horas Ah, o terceiro Tá ali Não Me passou Pô, cheguei em sexto Não Estava adaptado Vamos ver como deu aqui 14 mil de dinheiro Estou no level 30 ainda Beleza Nossa, da hora Estou chegando a dois milhões Mano, ter lá no Danilo foi da hora Peguei Beleza Vamos lá Vamos lá Seguiu sem Vamos lá Pessoal Opa Eita Prima Brincadinhas Brincadinhas Opa Não Eita Brasil Pera aí Pera aí Pera aí Beleza Beleza Mano E quando você passa E sem querer Não passa dentro Desse negócio verde aí Puta que raiva E aí Você vai parar aí Você vai parar em última Vem lá Ah, não Vai, 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 vai Só pra esse carro aí Meu filho Corre Corre Errou esse carro aqui Vou comprar Quando eu tiver Uma graninha boa Mano, que difícil Mano, que difícil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bob O bagulho aqui é muito louco Corrida limpa Não Eu bati Não acredito Eu bati no final Droga Me desconcentei isso Cara Foi no disco Passei fora do bagulho Vai dar Vai dar Eu passei fora Do negócio Eu não acredito Cara Meu Raspei a traseira Mano Que joga Não contou Não contou Cara Que meleca Raspei a traseira Num treco verde Mas não contou Olha esse Mano Não vai contar Ele não contou Carcaria Paciência A gente correu Algumas corridas Aqui pra gente Vamos ver O que vai vir Aqui no VIP Opa Vamos mais uma Ganhei uma Lamborghini Moleque Olha O raro É uma laranja Aí do Horizon Edição 4 Eu já tô Level Level 30 No Pokémon GO Tipo Mais de 300 horas Mano Ah não Meu nome Roderick Vamos lá Go 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 Vamos lá Bob Esquece Se concentra Se concentra No Barça No Barça No Barça Don't Don't Sacra 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 O que é isso? Caraca, o strike é bom, mano. Tá, tá. Tudo bem. Eita, Brasil, que medo. Que bater, mano. Isso é louco. Caraca. Caraca, você já tem primeiro mesmo, mano. Eita. Mano, aqui tá um nível muito alto, cara. Que dificuldade você joga, mano. Mano, tá muito difícil, caramba, esse bagulho, mano. Que desguila, velho. Terminou. Eu fiquei em quanto? Eu nem vi. Nossa, aqui é oitavo mesmo. Caraca, velho. Tá muito difícil. Você deve estar jogando no acima da média. Bom, esse foi, então, mais um evento aí pra vocês. A gente fez o cooperativo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu vou trazer mais vídeos de Forza Horizon jogando cooperativo com os meus amigos. E se você gostou, então, deixa aquele like aqui embaixo, comenta e compartilha, beleza? Beleza? Até a próxima. Até mais. E se você gostou, tchau, tchau. E se você gostou, tchau, 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 tchau. Obrigado.